Fala galera do Java Day Belém, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, infelizmente não pude estar pelo segundo ano consecutivo pessoalmente, mas agradeço a coordenação que pediu que eu estivesse gravando esse vídeo, estou fazendo com o maior prazer, obrigado pela confiança, pelo convite, espero que vocês curtam e espero estar um dia pessoalmente aí em Belém, seja no Java Day Belém ou seja em outro evento, seja uma outra oportunidade, espero um dia estar com vocês, tá bom? Hoje eu vou falar então sobre GrowVM, é um assunto que acredito que muitos já tenham ouvido falar, então eu vou compartilhar algumas coisas bem interessantes sobre isso, tá bom? Bom, esse vídeo está sendo transmitido pelo meu canal do YouTube, então se você, peço aí que puder curtir, compartilhar o vídeo e se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Então vamos lá agora, vou mostrar os meus slides pra vocês. Então vamos lá, the quest to the language ground, one JVM to rule them all, né, pra fazer um trocadilho aí um pouquinho com o Senhor dos Anéis. Então vamos lá galera, meu nome é Helder, pra quem não me conhece, trabalho na Oracle, sou o Developer Advocate lá, trabalhando principalmente hoje em dia com Java, tá, todo o ecossistema Java é onde estou atuando mais fortemente nesses últimos tempos. Então vamos lá falar de GrowVM. Bom, existem três pilares, né, pra gente falar sobre GrowVM, né, o primeiro pilar é o pilar de performance, né, então atualmente quando a gente fala de performance em termos de linguagens, você tem que apenas as linguagens com alto grau de investimento, né, com empresas grandes injetando dinheiro ali, são linguagens que normalmente têm alta performance. E a proposta do projeto, né, do GrowVM, da concepção do GrowVM, é que você tenha alta performance em todas as linguagens, ok? O segundo pilar é o pilar da interoperabilidade. Atualmente, você tem um alto custo de serialização se você quiser ter comunicações entre linguagens diferentes. E a proposta do GrowVM é você zerar esse overhead, tá, e eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. E o terceiro pilar é o pilar do tooling, porque toda a parte de ferramenta hoje você tem própria pra cada linguagem, né, debug, profile, etc. E no GrowVM, a intenção, né, o pilar, desse pilar aqui de tooling, é que você tenha ferramentas únicas pra todas as linguagens, ok? Falando do primeiro pilar, que é a performance, foi feito um benchmarking, né, um estudo, em termos de performance, de comparação entre várias linguagens, e aí saiu esse gráfico, tá. Então, você tem aqui, né, na base, né, C, C++, que não surpreenderam muito, né, todos sabem que tem altíssima performance, e Java logo em seguida, né, quem fala isso é o amigo que fala que Java é lento, aquela história toda, então você pode mostrar essa comparação pra ele. Sim, é mais lento que C, C++, mas está entre as linguagens que mais performam. Talvez surpreendendo muitos, JavaScript não está tão ruim assim também, né, tem uma performance bem legal. E aí você tem, já em outras escalas aqui, outras linguagens, e ali no final, R, né. Aí alguém nos fala, ah, tá vendo, o R é ruim, olha só, não tem performance. Gente, não existe bala de prata pra nada, né, então eu conheço pessoas que usam R, e no contexto em que eles usam, a performance dele é ok, é aceitável, tá, então depende muito do caso de uso que você está trabalhando, ok? Beleza. Então, qual que é a proposta do Growl, do projeto do Growl, em termos de performance? É trazer todas as linguagens pra essa mesma faixa de performance, tá, onde você tem que o máximo é a performance do JavaScript, o mínimo é a do C++, e o Java estaria na média, tá, então imagina que você tenha todas as linguagens trabalhando na mesma, na mesmo grau de performance, tá bom? Então, essa é uma da proposta em relação à performance. Falando do outro pilar, que é a interoperabilidade, hoje você tem esse cenário, né, que, pra que você tenha comunicação entre várias linguagens, então você tem duas camadas, basicamente, você tem uma camada de implementação, e uma camada de máquina virtual, e aqui ocorre serialização, que é caro, né, quem já precisou fazer isso, sabe que isso é muito caro em termos de performance. Então, seria muito, melhoraria muito, se, por exemplo, fosse possível unificar a camada de virtualização, né, mas você ainda, porque aí você faz a serialização aqui dentro, né, enfim, você tem um ganho de performance muito alto, mas você ainda tem a camada de implementação, que também tem overhead de tempo, então, a proposta é jogar tudo dentro da camada de virtualização, pra que você não tenha mais esses overheads pra se comunicar entre as linguagens. E aí, fazendo um comparativo de performance, né, e aqui, esse gráfico, ele é bem mais quebrado, eu botei ele mais resumido aqui pra mostrar pra vocês, então eles pegaram uma função matemática, esse clamp, e executaram em vários cenários, tá, então, por exemplo, no primeiro cenário aqui, desculpa, você tem GrowVM, tá, rodando Ruby, e aí chega aqui a uma taxa de mais ou menos de 9 milhões de operações por segundo. E no segundo cenário aqui, você tem GrowVM, onde você tem interoperação entre Ruby e JavaScript. Percebam que não há nenhuma perda de performance, tá, continua na casa dos 9 milhões de operações por segundo, tá, Então, esse é um case de teste, né, pra provar essa abordagem do GrowVM em termos de interoperabilidade. E aqui você tem as comparações, né, JRub com Indy, né, SolRub, JRub com Indy fazendo interoperação com o JavaScript rodando no Reno, então, mas, tem vários cenários aqui, depois vocês podem olhar com mais calma, mas percebam que, nos outros casos aqui, a taxa de operações por segundo, tá na faixa ali de, é, aqui talvez esteja mais alto, por volta de 500 mil por segundo, mas tem umas que nem aparecem no gráfico, que estão ali na faixa de 30 mil, 20 mil, 50 mil, né, comparado com 9 milhões por segundo, então é uma diferença bem gritante. E aí talvez você esteja perguntando como, né, como que isso é feito, como que isso acontece, como é que o GrowVM consegue fazer interoperação e com performance ainda superior. A gente tem que entender que hoje, né, as implementações convencionais de linguagens, o que elas fazem? Elas emitem um bytecode para a JVM, exatamente como o Java faz, tá, então você vai lá, gera um bytecode, e a JVM vai tentar aquele bytecode. Como que isso acontece lá por debaixo dos panos? Tem um cara chamado Hotspot, tá, e eu fiz questão de deixar essa cobrinha aqui, nessa seta bem maluca, pelo seguinte, o que acontece dentro do Hotspot é uma grande caixa preta, né, não que não se saiba o que acontece, obviamente se sabe, muita gente sabe o que acontece, mas é que a complexidade da Hotspot, ela é gigantesca. O Chris Eaton, que é um dos responsáveis pelo projeto do Grow, eu vi ele falando numa palestra o seguinte, olha, eu tenho um PHD nessa área de máquina virtual, de processamentos, de arquitetura de processamento, né, etc, e o código da Hotspot, pra mim, ele é muito complexo, né, então, pense então que os maiores especialistas do mercado entendem ainda que esse código é um código complexo. Porém, de tudo que acontece dentro da Hotspot, o que mais interessa pra interoperabilidade e pra performance é o JIT, que é o Just-In-Time Compiler, tá. Então, qual que foi a proposta do Grow? Foi pegar o Just-In-Time Compiler, o JIT, e tirar ele de dentro da Hotspot, tá, botar ele numa camada fora. E, além disso, criou-se um cara chamado Truffle, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que ele é, mas que ele basicamente é um framework que, ao invés do seu bytecode, então, ir direto pra sua Hotspot, o seu bytecode vai pro Truffle, que ele vai fazer a comunicação com o GrowVM, e o GrowVM vai se comunicar com a Hotspot, tá. Aí você deve estar pensando, poxa, mas tem mais camadas, não vai ficar mais lento? Não, não vai ficar mais lento, tá. Eu já vou mostrar pra vocês como. Então, basicamente, a arquitetura que se montou é essa daqui. Então, eu tenho aqui na base de tudo a minha Hotspot. Em cima da Hotspot tem esse cara aqui, que é a JVM Compiler Interface, tá, que aí é baseado na JAP243. Em cima desse JVM Compiler Interface tem o Grow Compiler, tá. No Grow Compiler, de cá já funciona Java, Scala e Groove, tá, que são linguagens que já rodavam nativamente na JVM, ok? E aí, em cima do Grow Compiler, eu posso espetar mais um cara que é o Truffle Framework. O que o Truffle faz? Lembra que eu falei pra vocês? Que pra você ter a parte de tooling, etc, você tem uma pra cada linguagem, etc. O Truffle, ele é um framework que ele te dá todo o ferramental possível pra que você gere implementações de linguagens pra rodar na JVM, tá. Então, se você baixar hoje o Grow aí na sua máquina, você já vai ter a implementação de Ruby, a implementação do R e a implementação do Javascript que já vem o Node de graça também, tá. Então, o que que eu tenho no Truffle? Implementações de outras linguagens, tá, pra que possam rodar dentro da JVM. E eu tenho mais um módulo aqui que é o Solong, que ele é pra rodar linguagens de baixo nível, tá. E eu tenho aqui hoje, então, o C e o C++ rodando na JVM. Então, se você baixar hoje o Grow, você tem todas essas linguagens já rodando dentro da máquina virtual Java. Ok? Então, pra gente entender um pouco as terminologias, né, as funcionalidades, o Grow, ele é o compilador JIT, né, o Just-in-Time Compiler, para a JVM. o GrowVM, é a JVM com o Grow, o Truffle, e as linguagens que já estão implementadas. E o Truffle, né, a função dele é usar o Grow por você. Então, quando você não tá usando o Grow diretamente, o seu código não usa direto o Grow. é o Truffle que faz esse meio de campo, tá. Então, pra gente entender um pouco como isso funciona, quando você gera, né, um bytecode, e esse bytecode vira uma linguagem de máquina, o Just-in-Time Compiler, ele cria uma árvore, né, de processamento, né, das informações, do seu código, etc. Quando ele identifica uma chamada frequente, o que ele faz? Ele pega esses dois nós da árvore e gera um único nó, tá. Pra quê? Pra ganhar performance. Por isso que um código Java, ele tende a melhorar a performance ao longo do tempo, porque o Just-in-Time Compiler, ele faz isso a quente, né, ele faz isso enquanto está rodando, ele está ali sempre analisando e vendo o que ele pode melhorar no código que ele gera a partir do seu bytecode. O problema é que quando você tem interoperação, você tem isso, né, então um código, por exemplo, Ruby, chamando um código Java com frequência, né. O que que o Just-in-Time Compiler do Grow faz? É a mesma coisa. Então ele pega dois códigos de origens diferentes, um que era Ruby e um que era JavaScript, e gerou um código em linguagem de máquina com um final único, tá, com uma árvore única de processamento. Então vamos a alguns disclaimers, né, importantes. Gente, a ideia não é misturar código de linguagens diferentes. Por favor, não faça isso, tá. Por amor daquele que vai manter o seu código. Existe um livro, não sei quantos leram, ou quantos lembram, por exemplo, da Cat Sierra, né. A Cat Sierra, nos anos 2000, era uma das principais autoras mundialmente reconhecidas no mundo Java, porque ela fazia os livros de certificação do Java. Então os livros dela venderam horrores aí na época. Quando eu fiz a minha certificação de Java 6, lá em 2009, talvez, 2010, alguma coisa assim, ela, ou talvez um pouco antes, tinha um trecho do livro que falava o seguinte, olha, programe como se a pessoa que vai manter o seu código fosse um serial killer que sabe onde você mora. Tá, então assim, tenha, pense, quando você estiver fazendo um código, pense que alguém vai dar manutenção naquele código. Esse alguém pode ser, inclusive, você, né. Mas a questão, se for você, talvez você lembre do que você fez lá na frente e tal, mas você tem que pensar que você vai sair da empresa um dia, você vai pra outra área da mesma empresa, e outras pessoas vão manter esse código. Então um código que mistura diversas linguagens, ele tende a ser um código ruim de manter, tá. O ponto é de você poder ter a interoperação tão fácil dentro do GrowVM, é você remover o quesito performance ao escolher uma linguagem. Tá, então assim, imagina que você vai fazer um projeto que tem, precisa de altíssima performance na execução do código, né. Aí você vai falar, puxa, vou ter que fazer ele em C, mas eu não sei C. Ah, eu vou ter que aprender, então C, vou ter que aprender C++, né. Ou, no caso aí, ninguém é de Java, mas imagina alguém que não é de Java, e fala, puxa, vou ter que aprender Java, porque eu preciso de altra performance. Imagina que você remova isso, e fala assim, olha, a minha equipe aqui, eles já são fluentes em Ruby, e aí eu preciso de altra performance, ok, a minha equipe vai fazer em Ruby, tá, performance passa a não ser mais um quesito na hora de escolher a linguagem. E outro ponto, que aí sim faz muita diferença, é que com essa possibilidade de fazer a interoperação tão fácil entre as linguagens, é que você pode fazer o intercâmbio de bibliotecas entre linguagens. Então imagina que você está aí fazendo o seu projeto em Java, e você tem uma biblioteca super show de bola em Ruby, em JavaScript, e você quer usar no seu programa Java. Legal, você não vai precisar fazer uma biblioteca, converter aquela biblioteca da outra linguagem para o Java, você simplesmente usa. E vice-versa, ah, eu tenho aqui uma biblioteca show de bola em Java, e eu estou fazendo um programa em 100++. Você vai usar a sua biblioteca. Isso é um dos grandes trunfos que traz essa facilidade de fazer interoperação entre linguagens. Beleza? Então vamos lá. O GrowVM, o que vem no pacote? Vem a JVM, vem as implementações de Java, JavaScript, Ruby e R, e tem mais a caminho. E, por enquanto, ele funciona para Mac ou Linux. Existe projeto para fazer a versão Windows, mas ainda não tem roadmap divulgado sobre isso. Tá bom? Uma coisa que eu não mencionei é que o Truffle, né, ele tem essa questão de te facilitar a implementação de linguagem, né, de trazer uma linguagem para dentro do Grow. ele facilita tanto a implementação de uma nova linguagem que a implementação do R, se eu não me engano, que está dentro do Grow hoje, ela foi feita por um estagiário do time em cerca de quatro meses de trabalho. Então, assim, quem já tentou implementar uma linguagem, né, sabe que é algo, um trabalho extremamente complexo, né, não que não seja complexo, mas, assim, o Truffle faz tantas coisas, te facilita tanto, que alguém pode ir lá e fazer isso em quatro meses. E alguém que talvez não era tão experiente assim, né, que era um estagiário do time. Legal. Agora, assim, vem tudo aquilo no pacote que eu falei para vocês, tal, mas, se você estiver aí com Java 10 ou acima, se você usar esses parâmetros bonitos aqui, né, você dá um unlock experimental VM options e adicionar o useJVMCI compiler, você está usando o Grow. Tá, então, a partir do Java 10 em diante, você já tem o Grow como função experimental dentro do JDK, tá, se você usa o OPJDK ou qualquer outro JDK, você tem ele disponível. Aí fica a pergunta, né, por que o GrowVM é mais rápido? Primeiro, porque envolve anos de pesquisa para criar um compilador de IT mais rápido. Se você olhar na internet, você vai ver papers sobre o GrowVM de talvez 10 anos atrás ou um pouco mais, talvez, tá, papers acadêmicos mesmo. O GrowVM, ele hoje, ele é mantido pelo Oracle Labs, tá, dentro da Oracle, e ele veio do Sun Labs. Então, assim, era um projeto lá do Sun Labs, dentro da Sun, que aí, quando a Sun foi comprada pela Oracle, ele virou Oracle Labs. então é um projeto já de longa estrada aí, tá, de, e percebam, específico para o Just-In-Time Compare, tá, então, gastou-se realmente muito tempo, muito investimento, muita dedicação, em fazer um DIT mais rápido. Esse DIT, ele é escrito em Java, né, olha só, quando o amigo seu fala que Java é lento, você fala assim, cara, o Java tá sendo usado para melhorar o Java, né, então, assim, brincadeiras da parte, mas, por que que eles justificam? Isso o próprio time mesmo, você fala assim, olha, fazer o compilador DIT em linguagem de alto nível, né, ao invés do C++, por exemplo, que é o caso da Hotspot, é, ele ajudou muito, ao longo do tempo, a permitir a evolução, né, de forma mais fácil, mais segura, porque é uma linguagem que tem mais domínio, né, você tem mais gente com domínio, gente capacitada com domínio, então, manter isso em alto nível, ao contrário do que alguns puristas podem achar, foi um benefício enorme para o projeto. E, outra coisa também é que, é, essa DIT, ela tem otimização de escape análises, de inliners, né, lá na arquitetura de processamento, tá, então, esse é um outro motivo pelo qual faz com que ele seja mais rápido. E aí, talvez você esteja perguntando, né, está pronto para produção? Posso botar em produção? Né, posso pegar ou baixar o GrowVM agora e botar no meu servidor? E aí, a pergunta, eu respondo com um case, que é o Twitter, tá, o GrowVM hoje está em produção no Twitter. E ele já está em produção no Twitter há cerca de dois anos, talvez um pouco mais, tá, então, assim, a primeira release candidate do Grow veio para o mercado em março do ano passado, então, cerca de um ano e meio atrás aí, e já estava em produção no Twitter bem antes que isso, tá bom? eles dizem que já economizaram centenas de milhares de dólares com o GrowVM. Por que isso, gente? Vamos entender. Até eu conversei com o Chris Tellinger, que é um dos engenheiros da equipe, né, de virtualização do Twitter, Java Champion, acho que muitos de vocês conhecem, e ele falou assim, o que o Grow permite para a gente é rodar o mesmo Twitter mais rápido, né, então, assim, processar a mesma quantidade de mensagens que a gente estaria processando, só que muito mais rápido, né. Então, por que que isso traz economia? Porque, pensa, imagina quantas milhares de máquinas virtuais o Twitter tem rodando. Imagina todas essas milhares de máquinas virtuais economizando uma porcentagem em cada processamento de mensagem no Twitter, né, e aí multiplica isso pelas milhões, talvez bilhões de mensagens que o Twitter administra, processa, e os milhões, né, as milhares, talvez, de máquinas virtuais e todas as horas que isso fica no ar, né, 24 por 7, etc. Então, assim, fácil, fácil, esse valor de centenas de milhares de dólares deve estar na casa dos milhões, já, tá, porque quando você fala em toda essa infraestrutura, você está pensando em data center, em energia elétrica, em ar-condicionado, em limpeza, em uma série de coisas que trazem custo, né, então, se qualquer porcentagem que você diminua numa escala desse tamanho, realmente você tem uma economia de dinheiro absurda. Eles usam, né, o Growl para rodar a microservice em escala, tá, não em escala, a linguagem em escala mesmo, e eles utilizam a versão Community, tá, existe a versão Enterprise também, que ela é paga, tem suporte, etc. E eles dizem que o Twitter, ele roda 13% mais rápido com o Growl VM, tá, então, pega todos aqueles números que eu falei pra vocês de milhares de máquinas, de processamento, de mensagens, diminui 13% do tempo, você vai ver que eles têm um ganho de performance e economia de dinheiro realmente absurdo, tá. Bom, eu vou mostrar um pouquinho agora pra vocês, espero que tudo dê certo, né, enfim, vamos lá. Beleza, galera, então é o seguinte, eu tenho aqui, se vocês procurarem na internet, tem um artigo do próprio Chris Hitton que chama 10 things to do with Growl VM, tá, esse meu, minha dama é baseada em algumas coisas que ele mostrou naquele artigo, tá, então eu vou demonstrar algumas coisas pra vocês, primeiro eu vou falar um pouco sobre performance, tá, então eu tenho aqui, é, uma classe que é a count uppercase, tá, eu vou compilar ela aqui, usando o Growl, se a gente só olhar rapidamente o código dela, pra vocês terem uma ideia do que que ele faz, tá, vamos fechar esse cara, vamos aumentar um pouquinho a fonte, não tanto, é, então basicamente é um código Java pequeno aqui, né, tem um main e tal, que vai pegar uma frase qualquer e contar quantas letras maiúsculas tem nessa, nessa minha frase, tudo bem? Então eu já compilei ela, vamos, eu tenho notinhas, tá, colinha, você pode me julgar, não tem problema, tá, então eu peguei uma frase aqui já, em 2019 eu gostaria de rodar todas as linguagens em uma única VM, e aí ele vai contar pra mim quantas letras maiúsculas tem nessa frase, ok? Então vamos lá, ele rodou esse meu código usando o growl em 3.5 milissegundos, tudo bem? Vou aumentar um pouquinho aqui, beleza, então 3.5 milissegundos, certo? Existe um jeito que eu posso tirar o growl de execução aqui, o jit, né, do growl aqui, que é dar um drop aqui, né, no jvmci compiler, tá, então eu vou rodar o mesmo código, só que sem o jit do growl. Então vamos ver quanto tempo dá, tinha dado 3.5 segundos, aqui deu 6.2 segundos, tá, quase o dobro do tempo, ok? Então aqui pra demonstrar um pouquinho de performance. Outra coisa sobre performance é o seguinte, deixa eu compilar o cara aqui, java, opa, desculpa, javac, top 10, eu vou criar um arquivo, deixa eu dar aqui um make small.txt, tá, o que que é? Esse é um arquivinho, opa, você dá aqui um catch, só pra vocês verem, você tem aquele lorem y, então aqui gerou um arquivo bem pequenininho com algumas partes do lorem y, ok? Então o que que eu vou fazer agora? Vamos ver o quanto tempo demora pra verificar o top 10 das palavras que mais ocorrem nesse meu arquivo. Tá, então deu 0.376 segundos, ok? O que acontece? esse é um arquivo muito pequeno, tá, então assim, embora seja rápido, vocês vão ver que poderia ser mais rápido, por quê? Pra executar esse código java, eu tenho um bootstrap da minha jvm, tá, minha jvm, ela tem que carregar algumas coisas pra poder executar esse código, tá, e por mais rápido que isso aconteça, existe uma perda de tempo, imagina se eu precisar rodar esse código, um milhão de vezes, qualquer coisa que eu ganhe aqui, vai ser um ganho, ok? Como é que eu faço pra ganhar isso? Pra melhorar, né? É um cara chamando imagens nativas, ou seja, eu vou rodar aqui um código, native image no server top 10, pegar essa minha classe que já está compilada, e vou gerar um executável nativo, e aqui no caso eu tô rodando num Macbook, então ele só vai rodar em Macbooks, e o que que ele vai fazer? pra que que serve o executável nativo? Ele serve pra que eu possa rodar esse meu código sem precisar carregar as dependências, sem precisar até mesmo da máquina virtual, ele passa a ser um executável, tá, como outros qualquer, imagina que você tenha um executável aí no seu Windows, que, sei lá, que roda sozinho, seria o mesmo caso, tá, então, essa é uma operação que demora um pouquinho, né, então ele vai levar aqui uns 30, 40 segundos, e vai gerar um executável nativo, tá, que ele não precisa carregar as dependências na hora, não precisa fazer nenhum comunicação com class loading do Java, enfim, como ele se percebe que ele demora um pouco, isso é uma coisa interessante de se falar que é algo que, por exemplo, você vai, talvez, usar na produção, né, em tempo de desenvolvimento, imagina toda hora você ficar gerando esse executável, pode gastar um tempo, então, a ideia é que você, em tempo de desenvolvimento, você use a execução normal mesmo, né, usando o Java, lá só, agora, se você quiser usar isso, deixa aí pra um ambiente de teste, pra um ambiente de produção, que aí você tem menos ciclos de building, tá bom? Então, só pra gente ter o comparativo agora, vamos executar de novo, esse meu top 10 normal, a partir da classe, então, 3.33, né, desculpa, 0.336 segundos, né, e vamos rodar, então, usando a imagem nativa, pra eu ter uma ideia, 0.03, 0.036 segundos, tá, gente, isso aqui é, enfim, são várias vezes, né, cerca de 20 vezes, imagina, o tempo de execução, a menos, tá, como eu disse pra vocês, ah, mas, pô, 0.03 segundos, pra 0.03, tudo bem, é mais rápido, mas não faz muita diferença, não faz pra uma execução, agora, e pra um milhão de execuções, né, imagina isso, por exemplo, num ambiente serverless, né, onde você tem functions, ali que tem um, um, um campo, né, de, de, uma área de atuação bem limitada, bem pequena, mas que ela é chamada, talvez, milhares, milhões de vezes, num dia, sei lá, num período de tempo, aí sim, isso aqui faz muita diferença, isso aqui, te dá, por exemplo, no caso do Twitter, economia de processamento, de data center, e uma série de coisas, tá, então, não despreze, essa diferença aqui, quando a gente fala, de processamentos, bem, pontuais, bem curtos, tá bom, vou mostrar um outro caso, que é, como eu falei pra vocês, pra não fazer, mas só pra mostrar como é que funciona, que é você combinar códigos de linguagem diferentes, então, por exemplo, aqui, eu tenho um big integer, do Java, né, o Java Math Big Integer, eu tenho aqui, é, uma classe, vinda do ar, tá, então, essa, poliglote, aqui, enfim, que vai fazer, trazer algumas coisas do ar, e esse código, tá todo em JavaScript, tá, então, eu tenho uma interoperação entre três linguagens, JavaScript, Java, e ar, ok? É, eu tenho, eu falei pra vocês sobre tooling, talvez alguns tenham, já ouvido falar do Visual VM, então, deixa eu mostrar pra vocês, rapidamente, como ele funciona, ele é, um monitor, da JVM, tá bom? Deixa eu trazer ele, pra essa tela, vamos lá, então, o que que é o Visual VM, né, como eu disse agora, um monitor, da JVM, é, vamos só abrir aqui, beleza, então, o que que eu tenho aqui, ele é um cara que ele, o, porque qual que é o, o, o grande barato aqui, né, se você tem um, um, um monitor que ele tá na JVM, e a JVM tá rodando várias linguagens, você pode monitorar ao mesmo tempo, código que tá rodando, em JavaScript, em Java, em Ruby, em qualquer coisa que tá rodando lá dentro, tá, isso parece bobeira, mas hoje, quando você precisa monitorar, linguagens diferentes, você vai ter que usar ferramentas diferentes, tá, então, o Visual VM, ele te traz essa possibilidade, de você monitorar dentro de um lugar só, tudo bem? vamos, ah, tem um cara interessante aqui também, que é, o, não, esse aqui, o distance, vamos mostrar esse código aqui, então, o que que é, ele é um código também relativamente simples, mas que ele usa uma biblioteca, pra, é, fazer um cálculo aqui, por exemplo, entre a distância entre dois lugares, tá, então aqui tá pegando, é, Londres e São Paulo, no exemplo, né, qual que é o barato aqui? é, como eu disse pra vocês, eu poder, por exemplo, se eu gerar o executável nativo desse cara, eu vou embedar essa minha biblioteca dentro dele, então eu não vou precisar, ficar portando essa minha biblioteca, pra onde quer que eu precise, tá, ela já vai tá, disponível aí no meu código, a hora que eu precisar, tudo bem? então esse cara, é bem interessante também, pra fazer interoperação, e, é, um penúltimo caso, que eu vou só comentar, porque ele é bem pesado pra executar aqui, mesmo localmente, que é, tem um cara que chama Oracle Database Multilingual Engine, né, o MLE, que ele é, na versão do banco de dados Oracle, com o Multilingual Engine, dentro do banco, né, com o GrowVM, dentro do banco, ou seja, você pode, por exemplo, rodar, é, aqui, eu tenho um exemplo aqui, né, rodando um NPM, né, do Node, dentro do banco de dados, você pode instalar um pacote do Node, dentro do seu banco, e usar ele, por exemplo, pra fazer uma função de, como tá aqui no exemplo, uma função de validação de e-mail, ou qualquer outra função que você precise, tá, então, isso é algo bem interessante de fazer, e o outro cara aqui, é, o exemplo de criar uma linguagem, né, que obviamente não dá pra gente fazer, rapidamente aqui, mas só pra vocês, terem uma ideia, tá, depois vocês podem ir no, no link, eu vou deixar a apresentação pra vocês verem, esse aqui é um exemplo, de criação de uma linguagem, né, simples, etc, que o GrowVM deixa disponível pra vocês, tá, então, mesmo o mais simples, ele é uma coisa complexa, mas, lembrando o exemplo que eu dei pra vocês, em cerca de quatro meses, uma pessoa da equipe foi lá, e conseguiu, é, criar a implementação do AR, pra dentro do GrowVM, ok? Bom, acho que funcionou, né, a nossa demo, é, bom, então é isso pessoal, eu queria deixar com vocês, ah, nosso, meus contatos, né, então, o meu Twitter, é, talvez, não sei quantos saibam, mas eu tenho um livro, sobre Jave 8, eu não sei se na, provavelmente nessa, enquanto vocês estiverem vendo, a segunda edição ainda não saiu, mas eu estou finalizando a segunda edição do livro, que vai sair, já, feito o rebranding por Jacarté, com algumas novidades também, com J NoSQL, né, pra lidar com o banco de dados no NoSQL, e algumas atualizações também no livro, tá, então, esse é um livro que me deu, muito trabalho, mas também muita alegria, porque ano passado, em 2018, ele foi eleito pela Book Authority, como, o melhor lançamento de Java, e de Jave do ano, então, eu fiquei bem feliz, e espero que ele possa ser útil, pra vocês, tudo bem? Bom, eu vou voltar agora, pra minha câmera, bom galera, é isso, obrigado, mais uma vez, por estar aqui, obrigado por assistir, por acompanhar, não esquece aí, de curtir o canal, e compartilhar o vídeo, curtir o vídeo também, se você gostou, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários, que eu vou fazer questão, de responder, como se eu estivesse aí agora, com vocês, tá bom? Um abraço, bom evento a todos, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí